Primeiro passo de como alterar a cor do perfil do Discord no celular é você acessar o aplicativo do Discord Estou deixando para você um link na descrição do vídeo, uma playlist completa de como você pode utilizar as principais funcionalidades do aplicativo e aqui na tela principal do aplicativo do Discord, na parte inferior você tem um menuzinho na horizontal, você tem aqui servidores, mensagens, notificações você do lado direito inferior, você vai tocar aqui no seu avatar, na foto do seu perfil o lado direito inferior em você, que vai ser direcionado para o painel de controle do aplicativo como você pode ver no topo, você tem uma cor aqui, que é a cor do perfil e você vai tocar aqui em editar perfil, logo em seguida você vai tocar aqui no lápis do lado direito superior, um pouquinho abaixo do perfil do servidor tocou, você vai ter a opção, cor da faixa você vai tocar aqui em cor da faixa e você vai ajustar aqui a cor que você achar que faz mais sentido para você vai tocar em selecionar e a cor vai ficar aqui para você ajustada então você pode selecionar aqui uma cor mais viva procurar aqui uma cor mais escura a seu critério, o tom que você achar que faz mais sentido então fez aqui o ajuste, o que a gente vai fazer? tocar do lado direito superior em salvar para poder ajustar esse ajuste olha, ficou uma cor bem legal você pode colocar do jeito que você achar melhor então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal eu sou o Thiago, te vejo no próximo vídeo